Opa! E aí, gols! Eu só vim aqui no começo do vídeo pra explicar pra vocês que provavelmente nos meus próximos vídeos, a minha voz vai estar bem estranha. Isso é motivo que eu estou usando aparelho e eu vou colocar uma paradinha no céu da minha boca. E isso vai dificultar bastante na hora de eu estar falando. Nos primeiros dias, é claro. Eu vou parecer que eu tenho a voz do Patolino, vai ficar bem engraçado. E eu espero do fundo do coração que vocês entendam, beleza? Desculpa aí se minha voz estiver muito estranha. Me diga então, diga então como fiquei assim Sem há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar Nem me libertar E tudo aqui parou Estou Nem tão mortal, nem imortal Nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido E sou transparente E se eu não me procuro Não procuro olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra viver Não posso te machucar Só não vá Não pode esquecer Não vá me esquecer Não vá me esquecer E aí Só, só um momento, Tiago Só um momentinho Alô, Souca? Onde você tá? Pede, só um momento, só um momento, Tiago Ah, você tá indo pra casa da sua amiga? Mas não é um momento Você... Ah, ok, ok, tudo bem Tá, tá, não precisa gritar comigo Ok Ah, tá bom então Nós vai tá... Bom, quando você estiver vindo Me liga que eu vou te encontrar, ok? Tudo bem então, tchau, beijo Pronto, já, pronto A sua irmã, ela foi pra casa de uma amiga É uma cabeça de vento mesmo Mas tudo bem Ela perde muito o foco das coisas Sim, sim, mas fazer o que? Não tem o que nós fazer, né? Mas é por aqui, eu lembro dessa rua Eu tô começando a lembrar das coisas Aos poucos Então vamos logo Pra nós já Conversar sobre tudo certo Que tem que ser dito E ver o que vai acontecer daqui pra frente Eu tenho umas coisas pra te contar Tá com alguma dúvida? Sim, mas vamos logo Porque aqui não é um bom lugar Pra ficar conversando Vamos Porque tem umas coisas que eu preciso te contar Que eu acabei lembrando E eu acho que vai ser bem interessante E eu também quero saber qual que é o seu plano É, eu quero saber qual que é o seu plano Porque você não vai me trazer aqui à toa, né? Tem algum motivo pra isso É óbvio Porque eu não tenho muita coisa não Ah, ó o rádio E aí rádio Você tá bem? Ô pai, eu tô É você, canegui? Você tá bem? Tá bem? Tá bem? Não tá feliz? Não tá nada? Não, tô mais que bem Eu tava relaxando aqui Eu tava relaxando aqui, tranquilão O Yato falou que tá aqui treinando O Yato? É O Yato falou que tá aqui treinando O que você te ensinou? Vamos ali pra dentro logo Pra nós conversar o que tem que ser dito Vem, vem Sobe rápido Vai, tamo subindo Calma Uh, isso é pesado hein Não é isso né Que a gente tem coisa pra resolver Ah, ok, ok Tá, vamos ficar aqui mesmo Acho que aqui já ninguém vai ouvir nós Tá, tudo ok Vai, é... Vem aqui ó Que tem um espaço maior pra gente conversar aqui ó Ok, ok Vai, tudo bem então Vamos lá É, é o seguinte Pra quem não sabe Eu tenho uma Skaguni Diferente como De alguns Ghost Que eu não Não me alimento De humano E sim De Ghost Eu já vi você com essas Skagunis Enfim Agora eu já estou conseguindo dominar elas cada vez mais E eu tô lembrando de Eu tô lembrando de várias coisas Digamos que eu quero mostrar isso pra vocês Essa Skaguni é Ela é impressionante A forma original dela seria assim Meu Deus Digamos que eu estou conseguindo Manter o controle E o poder total delas E meu objetivo É se transformar Em um novo Kojulia E pra isso Eu vou precisar da ajuda de vocês Porque eu não como Muitos Ghost E sim as Kinks Da Skagunis Porque Já que aquilo são feitos Da nossa Skaguni Então eu não preciso matar um aliado nosso Pra ficar forte Entendendo? Isso é bom Sim Agora outra coisa Eu Eu comecei a lembrar de umas coisas Eu tive um Um pesadelo Aonde eu lembrei O porquê eu fui torturado Quando eu fui torturado de novo Aonde eu virei o Sasaki Que é um cara que eu não chegou a conhecer Eu fui pego Pela CCG É uma longa história Foi assim Eu acabei perdendo a batalha Contra o Arima Eu perdi pra ele Eu lembrei Então o Arima ainda está vivo? Não sei o que aconteceu com o Arima A CCG Diz que ele está morto Mas Eu acho que ele está vivo E eu perdi pra ele E com isso Eu fui pego pela CCG E fui torturado A tortura foi tão grande Que eu cheguei a perder a memória Cheguei a perda de memória Aonde eles colocaram na minha cabeça Que Eu era O Sasaki Um cara que ajuda a CCG Um investigador O que me leva A pensar Que o Arima É um gol também Porque ele tem um poder Fora Fora Do comum De qualquer pessoa Que você pode imaginar Ele matou O poder dele não é humano Não Ele matou O Oshimura Que é o pai da extra Que era o outro coruja Com uma facilidade Que você não faz ideia Ele teve então Mais dificuldade contra você Do que contra o Yoshimura? Não Eu nem vi como que eu morri Praticamente morri Para ele Perdi Foi muito rápido Eu não cheguei a Entender o que aconteceu Eu só lembro Só tive essas lembranças Que eu fui torturado Para CCG E a pessoa Que me torturou Foi a mesma pessoa Que transformou em Gol Ai Você foi torturado Por um humano? Pera É É um cientista bem louco Foi assim Eu não quis entregar Ao Guilher E com isso Ele falou Que ia matar a touca E transformar você Em Gol Então você Viu por causa da minha culpa Ele conhece minha irmã? Ele conhece todo mundo E a Aí que está o problema Só que eles não sabem Aonde fica Ao Guilher Porque alguém sempre Está mudando de lugar Ela nunca fica Em um lugar só Polícia Tem vários quartéis Exatamente Por isso que ele queria saber Quem era o dono Quem era o criador Quem era o humano da chuva Mas eu realmente não sabia Até descobrir Que quem manda em tudo É a essa Mas Eu acabei não contando nada E aconteceu Que você virou um gol E a Souca quase morreu Naquele último ataque Onde você conseguiu salvar o Raiz Era para ser a Souca Era para ela ser morrida Ou quase morrer Se ela estivesse sozinha A gente deveria tentar Deixar ela fora disso Por isso Que eu quero trazer ela para cá Porque eu sei que aqui Ela vai estar segura É bem difícil De alguém da CCG entrar aqui Na real Ninguém da CCG Tem coragem De entrar aqui E eu poderia ficar aqui também Exatamente E a CCG sabe que aqui São os gols mais fortes Que existem Principalmente A coruja Por isso que eles que acham A localidade Para rastrear E pegar nós Fora de De posição Aos poucos Porque eles não sabem Quem são os gols Aqui são poucos Eles sabem Da minha existência Sabe da sua Da Souca E de você Só Entendi Certo agora Calma Tem mais coisa ainda Tem um gol estranho Solto por aí Que fizeram um massacre Lá no parque Eu te contei isso Eu te contei Sim sim Mas já é isso Você tem alguma coisa Para me dizer Analisar os aumentos Do nosso plano Qual que é o seu plano Já me diga Esses gols estranhos Eles devem ser obra Desse mesmo cientista Que transformou você Em um gol Porque a CCG Está passando a utilizar Realmente isso Então agora Que você falou Eu também não me surpreendo Do Arima ser até mesmo um gol Então você quer me dizer Que alguém Está com mais um plano Para fazer uma nova guerra Exatamente Só que Aí que Aí que Tá O problema é meu irmão Quero que ela se envolva nisso Né Só que Bom Ela vai se envolver Porque Querendo ou não Ela vai ter que treinar E ficar forte Ela vai ter que dar um fim Nisso Finalmente Dar um fim Nisso O O Raid Tá sendo treinado Com as mesmas técnicas De caçador Que meu pai me ensinou Agora O Raid Ele vai ter potencial Agora o problema É a touca Ela A gente vai ter que fazer Então ela comer carne De gol Comer as cagunis Ou as Kinky Vai ter que dar um jeito Porque uma nova guerra Está pra começar E dessa vez Ela não pode perder Mas tem que acabar Com tudo isso Principalmente esse cientista Mas tem que acabar com ele E também tem que descobrir sobre o Arima Exatamente Ah, o cientista e o cara acabar eu mesmo Tá, ok E eu já tenho poder pra isso Com essas novas cagunhas Eu tô quase próximo de me transformar no Coruji Eu sinto isso Eu sinto que logo logo eu vou virar um novo Coruji E deve ser por isso que a Ethel quer falar comigo Eu preciso saber o que ela quer comigo Eu estou começando a lembrar aos poucos E falando disso, cadê a Hinami? A Hinami, ela tá numa missão Eu preciso conversar com ela Pra saber qual que era o meu plano Porque ela sabe qual que era o meu plano Eu lembro que eu falei pra ela E eu preciso saber qual que era Ela é a única pessoa daqui Que sabe qual era o meu verdadeiro plano Logo ela volta Eu acho que no máximo amanhã ela já tá de volta Bom, vamos esperar aqui Eu vou ligar pra Touka Pra ela vir aqui porque eu acho que Não sei, eu tô sentindo algumas coisas estranhas Tem uma nova guerra E Kaneki Oi Você acha que Era bom a gente já falar a realidade pra Touka? Queremos falar a realidade, não é mesmo? É Então ela vai Ela realmente vai ser Obrigada a ficar mais sorte Fim 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 Fim